A porta e o vidro do carro ficaram cravados de tiros. Mauro César Barbosa Clemente, que estava no volante, morreu na hora. Segundo a polícia militar, o carro estava estacionado bem aqui neste local, no final da avenida Saúl Elquinde, na zona norte da cidade de Londrina. Era por volta de 10h30 da noite de domingo, quando um carro branco teria parado bem ao lado do veículo e vários tiros, provavelmente de pistola, foram disparados. Dentro do carro, a polícia encontrou anotações contábeis e cheques. Mauro seria agiota e ainda há suspeita de que ele trabalhasse como contador do tráfico. Informação preliminar, mas observem isso, ainda uma informação preliminar não confirmada, é que mexia, sim, a vítima com agiotagem. Não existe uma informação concreta de que ele faria contabilidade de tráfico, mas o fato é que, de qualquer maneira, ao que se denota, o indivíduo que foi até o local onde ele se encontrava foi com o propósito nítido de executá-lo, tanto que, inadvertidamente, ao chegar, ele efetuou uma quantidade exorbitante de disparos de armas de fogo, que todos centralizados, é bom que se frise, atingindo em regiões vitais que levaram a óbito. Obrigado. Obrigado.